Maria da Graça Campos é professora na Universidade de Farmácia de Coimbra. O voluntariado já estava nos planos, mas fazê-lo no estabelecimento prisional da cidade surgiu de um acaso. A sair de casa, a minha vizinha da frente vinha com uma série de sacos para a cadeia. Eu ofereci-lhe boleia, porque a universidade é aqui ao lado, e ela foi-me explicando o voluntariado que fazia aqui e que eu nunca me tinha apercebido. Há mais de 10 anos que todas as semanas passa o portão desta prisão de alta segurança, onde cumprem pena homens condenados por crimes, muitos deles violentos, o que gerou a preocupação do marido, que mais tarde haveria também de aderir ao voluntariado. Vim para uma prisão de alta segurança, certamente seria um voluntariado um bocado fora do comum. Maria da Graça Campos integra o Grupo Católico de Voluntários Visitadores Mateus XXV, criado em 1979. Conscientes de que não visitam inocentes, mas pessoas que sofrem as consequências de erros passados, para estes voluntários, julgar não faz parte da sua missão. É um exercício de humildade, até humildade intelectual, e essencialmente humildade cívica fazer este tipo de voluntariado. O nosso papel não é olhar para o que a pessoa fez, é pegar naquela pessoa, ver o potencial que ela tem, para sair dali e fazer diferente. O tempo e a experiência operam mudanças, nos voluntários e nos prisioneiros. Às vezes chegamos a alturas e agora era preciso tirá-lo, mudá-lo, para fazer outro caminho, e não temos essa possibilidade. Um sentido de intervenção e responsabilidade que dá frutos. Há quem tenha aprendido a ler e a escrever, ingressado no ensino superior, a mudar, a pedir perdão. Já saiu daquelas portas a chorar? Já. E a sorrir? Também, 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 também.